A cor dela, eu nunca vi coisa mais bela, quando ela pisa a passarela, e vai entrando na rima, Parece a maravilha de aquarela que surgiu, o manto azul da pátria do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que vai se arrastando, E o povo na rua cantando, é feito uma reza, um ritual, e a procissão do samba, abençoando a festa do divino carnaval. A cor dela, tem a dança do sangue, o passado revela, e vem na velha, guarda como sente nela, E a força que eu vou ser a voz do chão, a cor dela, sobre a tua bandeira, se divina o mundo, No ar de a panela, o Espírito Santo, o tempo do samba, as tuas olhas e os meus sonhos, Vem chegando da cidade da sua tela, para defender as suas coisas, como viés da Santa Lucia da Capela, Salve o samba, salve a 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 samba, salve o mal, O azul e o branco da cor dela, desfilando-lhe o chão, salve o altar do carnaval. Com terra, eu nunca vi coisa mais velha, quando ela pisa a passarela, E o palento da cor dela, aparece, a maravilha de aquarela que surgiu, O nosso açúcar, a paioeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, E o palento da cor dela, usa o salve a samba, salve o mal, aerver a samba, salve o mal, salve a samba, salve o carnaval. Com terra, é, a cansa do chão, que o passado revela, E tem a velha quadra com o centro de reba É o lixo que eu ouço a palavra de chuva Com reba Sobre a tua panela e esse divino rosto O ar da panela e o espírito santo No templo do seu mar As pastoras e irmãs pastores Deixem-me mudar, cidade da panela Para defender as suas mãos Como fieis a santa missa da capela Salve o céu, a santa santa canela Salve o mal, o azul e o branco da portela Estruando-se no calço e no carnaval Salve o céu, a santa 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 salva-lhe-la Salve o mal, o azul e o branco da portela Estruando-se no calço e no carnaval Salve o mal, o azul e o branco da portela